Joga as naves no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Joga as naves no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Só na veira, baixa na quebra, hoje os moleque tão de robozão Favela tá portando os kit, e pros menores é inspiração Nosso som tocando na city, quando cês não vem já sabe quem é Salve, salve, quebrada, eu tô ia mostrando, coração tá na sola do pé Nós vai na fé, porque com a sorte nós não conta Brabo e marreto mesmo, nós mete bronca Nós é os cria diamante lapidado Certo é o certo, sem passar pano pro errado Fechado só com os aliados, guerreiro de fé, tamo junto, irmão No jogo só jogador caro, diamante raro com os fura na mão Pega a visão que nós tamo almejando o topo Pra quem vem de baixo, todo sucesso ainda é pouco Chega de sufoco que o tempo é pouco e nós também quer viver bem Nesse mundo louco você não vale o que cê é, mas o que cê tem Nós quer o uísque do pão, umas naves do ano e umas donas na cama Nosso som estralando dentro das navelha firma, faturando grana Joga as naves no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Outra madrugada, outro rolê insano Vivendo a vida nessa vibe moça, sem perder o foco nos planos E nós tamo chegando, e é só no sapato É o rap BR, código 44 De um arama pro mundo, re vagabundo É só os coringa na pista, no olhar os cifrão Os moleque é brabão, o instinto é terrorista Então vê se não pisca, que cada rap é um flash Enquanto os bicos só fala, nós segue fazendo cash, cash Rectina vira foguetão, mina gostosa De rasante nas quebradas, só fechado com os maloca E do PR, SP, BRJ até o DF É o nosso som estralando nas naveira dos moleque É só carro baixo, e som no talo Champanhe pro alto, pra espantar teu mal olhado É só carro baixo, e som no talo Champanhe pro alto, pra espantar teu mal olhado Joga as nave no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Joga as nave no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Joga as nave no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Joga as nave no chão, deixa os falantes bater Quebrada é desse jeito, fluxo até o amanhecer Joga as nave no chão, deixa os falantes bater